Fala, pessoal! Beleza? Vou contar pra vocês como eu aprendi a improvisar. Foi uma caminhada longa com vários acontecimentos impactantes que mudaram a minha vida. Comecei em casa com meu pai, com meu irmão, aprendendo o maravilhoso repertório do choro. Aliás, a minha língua materna é a linguagem do choro. Então, no choro, a improvisação é feita através de variações melódicas, ou seja, a gente pega uma melodia e troca uma notinha, muda um pouquinho do ritmo, acrescenta alguma frase, mas não tira a essência da melodia principal. Por exemplo... Aí você pode fazer... Isso é uma improvisação típica de choro e que, se a gente ouve, por exemplo, o solo de Jacó em Barracão... Se a gente ouve o próprio Jacó no Lamentos... A gente sente essa essência da melodia, mas, ao mesmo tempo, você vê que tem notas diferentes. Então, isso é uma tradição dentro do choro. E, dentro de casa, além de estar sempre tocando o repertório do choro, eu tinha o meu irmão, violonista de sete cordas. O violão de sete cordas é um instrumento improvisador por natureza. Aquelas frases, aquelas baixarias... Uma parte é obrigação e outra parte é criada na hora. Então, imagina, todo dia ali, vendo o meu irmão tocar, isso me influenciou diretamente. Por exemplo, o solo que o Rafael Rabelo fez no Chorinho na Praia, no disco Inédito de Jacó, meu irmão tirou, eu tirei também. Aquilo ali é um solo emblemático. Esse solo é obrigatório a gente aprender porque é a essência da linguagem do choro e foi um solo espontâneo do Rafael Rabelo. Então, eu aprendi isso com o César. Eu me lembro que ele tirava uns solos do Armandinho no bandolim e mostrava pra mim. Eu ficava com vontade de tirar aquilo. Então, por exemplo, o Brasileirinho tem um solo na segunda parte que ele fez no disco Brasileiro, na primeira versão do disco, LP antigo, que era mais ou menos assim, ó... Fui aprendendo através de solos de outros músicos. Ao mesmo tempo, eu sempre me arriscava. Eu sempre tentava fazer uma notinha ou outra, errava, acertava. Teve um disco que foi um impacto bem importante. Foi o disco Mistura e Manda, de Paulo Moura, com vários músicos maravilhosos, improvisadores. Joel Nascimento, Rafael Rabelo, Jorginho do Pandeiro, Zé da Velha, Jonas Silva no Cavaquinho, Mané do Cavaquinho. Aí tinha uma turma da Percussão da Pesada também, Jovi Joviniano, Neuci de Bom Sucesso, Gargalhada. Então, é um disco que tem vários momentos de improvisação e eu me lembro especialmente de uma música que me marcou, que foi Nunca, do Piscine Rodrigues. Rola a melodia dela, o pessoal fazendo contraponto, o Rafael fazendo contraponto, o Zé da Velha fazendo contraponto, o Paulo Moura fazendo a melodia. E aí na volta, na segunda vez, aí já vem o Zé da Velha improvisando, fazendo uma coisa completamente diferente. Depois vem o Paulo Moura fazendo uma outra melodia também, que não tem nada a ver com a melodia da música. Aquilo me marcou muito, me deixou assim com o cabelo em pé. Falei, nossa, que legal, pode fazer isso? E aí comecei a me arriscar mais. Então acho que esse foi o primeiro impacto, tentar criar uma nova melodia em cima daquela harmonia. Mas ainda não tinha ideia de que se estudava isso. Veio um impacto grande, um dos maiores, que foi aprender a tocar violão com Paulo André Tavares na Escola de Música de Brasília. Isso realmente mudou a minha vida de um jeito para sempre. Inclusive foi daí que eu comecei a ter a ideia para construir um bandolim de dez cordas. Mas isso é uma outra história que eu posso contar depois em um outro vídeo. Há quem samba muito bem, há quem samba por gostar, há quem samba por ver os outros sambar. Para não dará dará, mas eu não samba para copiar ninguém, eu samba mesmo com vontade de sambar. Então aprender a tocar o violão, ter nas mãos a possibilidade de fazer essas harmonias todas, isso mudou a minha vida. Além de passar a tocar o violão e passar a entender um pouco mais de harmonia, eu estudei com o Paulo André sobre escalas, sobre improvisação especificamente, sobre entender que um ambiente harmônico rege as notas que a gente pode tocar dentro de uma improvisação. Então o Paulo André foi um professor fundamental e o violão foi realmente a mudança completa na minha vida. Outro momento impactante foi assistir pela primeira vez ao vivo Hermeto Pascual. Tinha um projeto chamado Tom Brasil que viajava pelo país apresentando música instrumental, vários instrumentistas. Tinha Altamiro Carrilho, tinha Armandinho, tinha Marco Pereira, Rafael Rabelo, Hermeto, Dominguinhos, uma galera. E esse dia o Hermeto estava tocando na Sala Vila Lobos, o Teatro Nacional em Brasília. Eu fui assistir, devia ter meus 12 para 13 anos. E fiquei chocado. 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 Fiquei chocado porque o Hermeto fez uma homenagem ao Luiz Gonzaga, tocando vários temas misturando Asa Branca com Assum Preto, com Shot das Meninas, que nem Giló. E fazendo de um jeito livre. A impressão que eu tinha, eu olhava, estava lá em cima, parecia que eu estava vendo tudo acontecer na cabeça do Hermeto e em tempo real. Parecia que não tinha intervalo entre o pensar e o fazer e os dedos dele. A cabeça e os dedos, parecia que era uma ligação velocidade da luz, uma coisa impressionante. E eu fiquei chapado com aquilo. Eu falei, poxa, rola uma reverência ao Luiz Gonzaga, mas ao mesmo tempo o Hermeto estava indo para um lugar completamente diferente. Você ouvia uma paisagem nordestina, com a melodia mixolídio. Dentro disso, uma rítmica muito doida, o piano harmonizando e reharmonizando. Às vezes eu via uns negócios meio tronchos. Eu adorei aquilo, poder ver o Hermeto ao vivo. E saber que existia realmente essa arte da criação espontânea. Agora, teve um dia que eu vi de muito perto um outro músico sensacional, Nico Assunção. Devia ter meus 13, 14 anos. E ele foi participar como professor do curso de verão da Escola de Música de Brasília. E sempre rola um circuito off nos bares também. Então eu fui assistir no Bar Galeria, um bar lá na 304 Norte. Embaixo ali, me lembro que a gente descia a escada. E eu cheguei meio em cima da hora. Só tinha duas cadeiras. Eu me sentei com o César, com o meu irmão. E tinham duas cadeiras ali só na frente. E era assim, colado no palco. Era como se o baixo estivesse bem assim na minha cara, assim ó. A mão direita dele. E eu fiquei chocado. Porque já era uma improvisação um pouco diferente da do Hermeto. Mais jazística. Com um outro tipo de fraseado. Mas ao mesmo tempo soava muito brasileiro também. E aí aquilo eu falei, nossa senhora, como é que pode... E ainda tinha uma outra parada que me chocou. Que era o cara tocar daquela maneira, com aquela habilidade, com aquela velocidade, num contrabaixo. O dedo dele rápido pra caramba. E às vezes uma coisa melodiosa, bonita também. Eu fiquei de cara com aquele lance do Nico Assunção. E foi um momento também... Aquilo foi me incentivando a procurar. Então nesse tempo todo eu já fui me arriscando. Tentava fazer umas coisas. Fazia umas frases. Errava bastante. Acertava outras. E começava a ter um pouco mais de noção de harmonia também. O violão ia me ajudando. Ia entendendo, aprendendo uma escalinha ou outra, né. Vi de perto também o Dominguinhos pela primeira vez. Que me chocou pelo ponto de vista melodioso dele. Às vezes que ele ia improvisar. E ficava mais bonito do que a própria música que ele tava tocando. E fazia uma melodia. Eu falava, pô, como é que pode? Da onde vem essas ideias, né. Então aquilo foi me motivando também. Vi o Sivuca de perto também. Se apresentando no Clube do Choro de Brasília. Eu ouvia muito uma versão que ele gravou ao vivo de vassourinhas. Onde ele passa por vários estilos, várias linguagens. Tocando vassourinha. Vassourinha na Rússia. Vassourinha árabe. E aquilo ali me deixava sempre muito entusiasmado. E eu vi então ao vivo o Sivuca tocando. Como é que pode o cara dominar as linguagens todas. Então foi muito importante. Muito impactante também conhecer de perto o Sivuca. Fundamental também no meu aprendizado. Foi tocar. E é ainda, né. Mas foi tocar com grupos, com músicos. Muito criativos também. E que você acaba absorvendo ali. O Brasília Brasil. O grupo que eu tive com o Daniel Santiago. E Rogério Caetano. A gente tocava direto. Ficava dez horas um dia tocando. E procurando escala. E procurando música. Compondo. Fazendo arranjo. Era uma oficina criativa ali. Diária. E com o próprio Rogerinho também. A gente buscava informações. Em apostilas. Em livros. Me lembro do Tesouro das Escalas. Me lembro da gente pegar uma apostila do Lula Galvão. E escolher ali umas escalas. E começar a estudar aquelas escalas. Então foi muito importante esse trabalho com o Brasília Brasil. E que desembocou com o Brasilianos. Com o Quinteto. Com André Vasconcelos. Com o próprio Daniel Santiago. Márcio Bahia e Gabriel Grossi. A gente gravou a trilogia Brasilianos. Discos produzidos por mim. E pelo Marcos Portinari. Então essa convivência com essa galera. Vendo esses caras improvisar. E também desafiando. Propondo coisas. Sacou? Isso aí. Foi a minha escola. Ao mesmo tempo. Eu posso dizer para vocês. Que o período que eu estudei na UNB. Na Universidade de Brasília. Apesar de eu ter estudado composição. Não especificamente improvisação. Foi um momento de aprendizado máximo. Porque eu passei a conhecer várias linguagens musicais. De países. De épocas diferentes. E aprendi técnicas de composição. Com o professor Sérgio Nogueira. Que me dão sempre muita luz. Porque na composição a gente pode parar para pensar. Escolher uma frase melhor. Tomar um café e tal. Na improvisação a gente não tem esse tempo. Mas se você tem os conceitos da composição. Você pode criar uma composição espontânea. Na hora. Então foi também muito importante. Esse lance da UNB. Uma outra parada que me marcou. Foi ouvir o solo de Milton Nascimento. No disco Angelus. Música Clube da Esquina número 2. São notas. A maioria não faz parte dos acordes. Mas soa super legal. Super bem. Aquilo ali foi um pacto para mim também. Saber que a gente podia tocar nota fora. Usando no momento certo. Na hora certa. Aquilo soa maravilhoso também. E é importante citar os trabalhos em duo. Música André Memari. Com o Yamandu. Mais recente com o Stefano Bolani. Então esses caras são mestres na improvisação. E num duo você acaba absorvendo. Um absorve do outro. Porque o duo acho que é esse lance. De você ouvir o outro. É um bate papo. E isso realmente construiu a minha maneira de improvisar. Eu cito para vocês também o trio. Trabalho em trio. Com André Vasconcelos no baixo. Tiago da Serrinha na percussão. Com o Guto Virte também no baixo. Que são músicos super criativos. E me colocam numa situação. Onde o bandolim precisa harmonizar. E melodizar. Então isso foi uma escola. E continua sendo. Porque como eu estou com o controle. Nas minhas mãos da harmonia. Eu estou sabendo exatamente. Qual é o ambiente harmônico que eu posso tocar. Quais são as notas que eu vou tocar. Que vão ficar mais legais. As que vão ficar estranhas. As que vão ficar mais ou menos. E aí o trio também me dá essa liberdade. De poder às vezes tocar um acorde diferente. Porque como só tem o baixo. De instrumento harmônico junto comigo. Eu posso fazer milhões de coisas. Combinar com o baixo. E ritmicamente também criar junto com a percussão. Isso é uma escola fantástica para mim. E mais recente. O baile do Almeidinha. O baile do Almeidinha. Além de eu aprender com cada músico. E estar sempre também em um diálogo. Um desafio. Uma coisa gostosa de se fazer. Tem um público dançando na minha frente. Então eu fico tentando fazer um solo mais rítmico possível. Mais swingado possível. Que sugira passos. Que sugira paradas. Que sugira respiração. Que sugira rodopiadas. Então isso realmente mudou a minha maneira de ver a improvisação. Com certeza. E é importante citar que eu sempre quis aproximar a minha linguagem. A linguagem do choro. Ao jazz. Eu adoro jazz. Então conheci primeiro lá atrás. O Kate Jarrett. Naquele disco. Coe Concert. Que tem aquela música bonita. E ele improvisa o concerto inteiro. Aquilo ali foi um choque para mim também. Ouvir aquele disco. Saber que ele estava fazendo na hora as músicas. Ticoria. Pat Metheny. John Coltrane. No disco do Ticoria. Three Quartets. Tem o Michael Bracker. Tem o Steve Guedes. O Eddie Gomes. Quebrando tudo. Conheci o Wynton Marsalis e a orquestra Jazz at Lincoln Center. Me aproximei deles. Fiz alguns concertos. Toquei Telones Monk com eles. Meus amigos do Ansemble Gurufio. Que escola quer tocar com eles. O grupo venezuelano. Que tem uma música muito bonita. Também muito especial. Ritmicamente super complexa. O merengue venezuelano. E o flamenco. Não posso esquecer de falar do flamenco. Eu adoro a linguagem flamenca. E é uma linguagem que eu busco também aprender. Tocar a música de Paco de Lucia. Toquei recentemente com o Tiano Domingues. Que é um mestre da improvisação do flamenco. A ideia é sempre aprender com outras linguagens. Apresentar a minha linguagem. E fazer disso uma maneira de me comunicar com as pessoas. Os meus amigos chorões. Acham o meu improviso mais jazístico. E meus amigos jazistas. Acham o meu improviso mais chorão. Eu quero ser feliz. Encontrar uma linguagem para me comunicar com o mundo inteiro. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha. Dá um like. Se inscreve no canal. Tem muita coisa boa. Aqui no descritivo tem vários links de coisas legais. De outros vídeos que eu já fiz também. Quem quiser se aprofundar. Vem pro meu grupo no Telegram. Quem quiser se aprofundar mais ainda. Vem estudar comigo no PIMB. Nos princípios da improvisação na música brasileira. E é isso aí. Até a próxima.